Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar de protocolo de roteamento e principalmente a gente vai pensar o seguinte, o que é um protocolo de roteamento? Para que serve? Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o protocolo de roteamento vai ser o responsável por decidir por qual interface enviar um pacote. Então, chegou um determinado pacote no roteador, por qual interface eu devo escolher para mandar? Então essa é a função do nosso protocolo de roteamento. Beleza? E aí, a próxima pergunta que vem é quando eu vou usar um protocolo de roteamento? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a gente está falando de uma rede não orientada à conexão. Então a gente pensa na computação de pacotes, por exemplo, uma rede IP. E aí ele vai ser usado para tomar decisões de caminhamento que se alteram em função do tempo. Então, qual é a grande sacada do protocolo de roteamento? É que se você tiver uma alteração na sua rede, ele tome decisões de encaminhamento de forma a refletir essas alterações. Então a gente sabe que as rotas podem sofrer alterações, então a rota que antes era tida como boa pode se tornar ruim. Aqui embaixo a gente está vendo uma rota, os pacotes passavam por baixo, de repente a rota de baixo começou a ficar ruim. Então a gente vê uma alteração aqui no roteador A, na tabela do roteador A, ele dizendo que para atingir a rede do computador 2, ele prefere agora passar por D. Então o protocolo de roteamento vai ficar fazendo essas alterações sempre que for necessário. E aí existe algumas, vamos dizer assim, alguns wishing lists do protocolo de roteamento. O que ele deve? O que ele deve ser? Ele deve ser estável, mas refletir as alterações da rede. E aí fica uma coisa, pô, mas é estável e ao mesmo tempo fica refletindo as alterações da rede? Como é que é isso? A ideia é que ele tem que alterar as rotas conforme a necessidade. Então, por exemplo, se uma determinada rota da sua empresa passou a ficar com alta taxa de perda, ou de repente ficou com a latência alta, ou de repente falhou, o protocolo de roteamento deveria evitar essa rota e passar por uma rota alternativa. Ele não deve ficar flapando. O que é flapando? É ficar alterando, ou seja, uma hora eu mando, vamos imaginar que nós tenhamos duas rotas para atingir um objetivo. Então, sei lá, a cada dois pacotes eu mando para uma rota de cima, depois eu mando para baixo, mando para cima, mando para baixo. Então eu estou o tempo todo alternando entre essas duas rotas. Então tem um conceito que costuma se falar muito, flapando. Então nesse caso você está com uma intermitência na escolha de rotas e isso não é interessante. Muitas vezes, em muitos protocolos de roteamento, a gente utiliza estratégias gulosas. Então o que é isso? Você pode ter uma escolha sobre a melhor rota com base em um conhecimento reduzido da topologia da rede. Você não precisa ter o conhecimento da rede inteira. Então o roteador vai pensar com base em uma quantidade mínima de informações por qual rota ele vai enviar aquele pacote. Beleza? E o roteamento pode ser estático ou dinâmico. Quando a gente pensa no estático, a gente pensa o seguinte, o administrador vai ter que ter uma pessoa lá que vai inserir a rota no roteador. Então previamente você define quais são as rotas para chegar até as redes que você deseja e você vai lá e insere manualmente essas rotas. No dinâmico, a gente vai deixar que os roteadores conversem entre si. Então os roteadores estão rodando o protocolo de roteamento, eles vão conversar entre si e a partir daí eles vão chegar à conclusão de qual melhor rota para encaminhar os pacotes. Beleza? E aí qual que eu vou usar? O roteamento estático ou o roteamento dinâmico? Essa é uma pergunta muito comum. E aí a gente volta para o velho e bom depende. O roteamento estático pode ser interessante para uma rede pequena. Então você tem uma rede muito pequena, uma rede caseira, uma rede de uma pequena empresa. Pode ser que não seja necessário você ter um roteamento dinâmico. Então você simplesmente cria suas rotas ali e está tudo bem, vai funcionar perfeitamente. Ou em alguns casos quando você tem rotas que você deseja garantir que seja usada apenas alguns caminhos específicos. Então mesmo em um caso em que você tem parte da sua rede com roteamento dinâmico, você pode ter algumas rotas específicas que você quer colocar estática porque você quer garantir que seja usada daquela forma. Isso também em alguns casos é comum. E no caso do dinâmico a gente tem que ele pode ser interessante para adaptar automaticamente as mudanças na rede. Então o que é legal do dinâmico? É que quando você tem um roteamento dinâmico, se por um acaso alguma rota falhar lá na sua empresa, não vão te ligar de madrugada para dizer, olha, o setor tal está fora, está sem conexão com a internet. Claro, supondo que você tem caminhos alternativos, o seu protocolo de roteamento dinâmico vai tentar procurar rotas alternativas para encaminhar esse tráfego. E aí evita que você seja acordado bem cedo, de madrugada, para resolver esse problema. E consequentemente também melhora essa questão de criar caminhos alternativos caso haja falha no roteador ou mesmo falha no enlace ou qualquer dispositivo da sua rede. E por fim, cabe a você analisar qual tipo de roteamento usar e em alguns casos até misturar os dois tipos de roteamento. Então você vai decidir aí, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da necessidade da empresa, você vai decidir se vai usar um roteamento estático ou um roteamento dinâmico. Beleza? E a gente fica por aqui.